Certa vez uma cigana me falou Que eu iria um dia encontrar o amor Que eu não devia me desesperar Que um grande amor iria pintar E pintou em cores vivas o amor Logo tudo clareou Oh, mágica, mágica do amor E pintou iluminando a escuridão Trazendo vida e emoção Oh, mágica, mágica Foi um lindo anjo que me apareceu E no brilho das estrelas me envolveu Um milagre eu não sei como explicar De repente o céu se abriu pra eu voar E pintou em cores vivas o amor Logo tudo clareou Oh, mágica, mágica do amor E pintou em cores vivas o amor E logo tudo clareou Oh, mágica, mágica do amor E pintou iluminando a escuridão Trazendo vida e emoção Oh, mágica, mágica do amor Oh, mágica, mágica do amor Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Pra tudo assim, diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Lindo, 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 lindo Sofia Abrão Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Seu Zinho De volta pra casa Que seu Zinho De volta pra casa